Está aqui comigo o Enio Schroeder, vice-presidente da Cotrijal e a gente vai falar um pouquinho sobre esta 18ª edição da feira. Enio, muitas novidades este ano, o que o pessoal está conferindo nessa 18ª edição? Olha, é uma feira realmente este ano, na 18ª edição, ela está muito bem organizada, muito bem estruturada e isto nós devemos, essa organização aos expositores também, que cada um veio de uma forma muito importante, colocando os seus melhores produtos, organizando muito bem seus estandes e fazendo com que o parque tivesse esse visual muito bonito. Além disso, temos tido muita visitação, muitos produtos, muitas tecnologias estão aqui dentro, tanto na parte de máquinas, como também nos demais setores. A parte de produção animal, produção vegetal, todas essas áreas estão muito completas e muito bem organizadas. A parte de palestras, muito boas as palestras, muito bons assuntos abordados aqui, como, por exemplo, o Fórum Nacional da Soja, Fórum do Trigo, Fórum do Milho, Fórum do Leite. Temos aqui um evento para mulheres, além de outros tantos, como, por exemplo, um que eu também gostaria de destacar é do solo e da água, que é, sem dúvida nenhuma, uma discussão extremamente importante, porque nós dependemos de tão expo direto, além de ela ser uma feira que traz muita tecnologia e inovações, ela também oportuniza a discussão e o debate de assuntos que dizem respeito à nossa agricultura e, por que não dizer, à nossa sociedade como um todo. A gente tinha uma expectativa inicial que, nesses cinco dias de feira, passassem por aqui pelo menos 250 mil pessoas. Só no primeiro dia, esse número, a média do primeiro dia foi superada em 13%. O senhor acredita que esse maior público visitando a feira é uma mostra da recuperação da economia? Dá para se dizer isso? Eu acredito que sim. O agro, ele tem se comportado de uma forma diferente do que o restante da economia do país. Até tem sido responsável por manter o PIB ainda nesse patamar que ele está, mesmo sendo negativo, mas do agro ele foi positivo em 2016. E, mais uma vez, com essas lavouras muito bem encaminhadas, com altos investimentos que o produtor faz, nós vamos ter, mais uma vez, uma boa safra. E isso vai fazer com que a economia dos municípios, a economia do Estado e, por que não dizer, do nosso país, possa continuar com essas tendências de crescimento. É muito difícil se afirmar alguma coisa, porque há muita turbulência ainda, mas há sinais de que a economia no Brasil está novamente indo para o seu lugar. Isso é muito importante, porque nós precisamos, dependemos disto, dependemos de boas safras, dependemos de empregos, dependemos de trabalho. E a agricultura tem contribuído muito com isso, não só com os produtos, mas também com a geração de postos de trabalho, com tributos e tudo isso, a agricultura tem feito um papel muito importante no nosso país. A gente está chegando quase ao final da feira, né? Em termos de volume de negócios, o senhor tem percebido crescimento, os expositores estão satisfeitos, estão fazendo bons contatos, fechamento de negócios futuros? Eles estão muito satisfeitos. As instituições financeiras também nos colocam que está tendo uma procura muito grande. Mas estivemos conversando com muitos expositores, eles estão satisfeitíssimos, porque há muita procura, os produtores estão comprando. Eu acredito que isso se deve ao fato de que no ano passado foi um ano de muitas dúvidas, muitas turbulências, e o pessoal ficou retraído. E a agricultura, nós precisamos renovar nossas máquinas, nós precisamos inovar, e o que é moderno, uma máquina que às vezes fica ultrapassada, não é mais como era no passado. Hoje, uma agricultura moderna, com inovações, com tecnologia, isso precisa ser renovado. E nós aqui, aqui dentro desse parque, nós temos máquinas e equipamentos que não ficam devendo em nada para máquinas e equipamentos de qualquer parte do mundo. Nós temos aqui o que tem de melhor. Nossas empresas, nossas fábricas são muito competentes, assim como nossos técnicos, nossos produtores. Nós já ultrapassamos os Estados Unidos. Eu não tenho dúvidas disso. Eu trabalhei nos Estados Unidos, eu colhi soja e milho nos Estados Unidos para um produtor brasileiro que tem lavouras lá. E, na época, eu vim aqui e coloquei para os produtores daqui que as coisas não seriam possíveis assim. E hoje eu digo com absoluta segurança que nós estamos no mesmo patamar ou superior ao norte-americano. Até porque aqui não tem nenhum tipo de incentivo para o produtor, a não ser aquilo que é obrigação, que é financiamentos. Agora, mais do que isso, não há. O agricultor brasileiro, ele é muito bom, ele é muito competente, porque ele planta com recursos, muitas vezes recursos próprios, ou as cooperativas têm que fazer isso, esse papel, no caso, a Cotijal faz esse papel, muito, tem que fazer, porque nós temos que plantar, produzir alimentos. E o nosso produtor, enfrentando muitas desigualdades com produtores de outros países, nós colhemos muito bem, porque usamos muita tecnologia. E, por isso, o agricultor brasileiro está de parabéns, porque ele é muito competente. Tecnologia e sustentabilidade, né? É verdade. Nós precisamos... Eu diria que aqui dentro do parque, aqui na Expo Direto, dadas as comparações, é uma espécie de um vale do silício, que as inovações são muito, muito importantes e muito grandes aqui dentro. O que nós percebemos, nas principais culturas, soja, por exemplo, variedades que produziam, no passado, produziam 20 sacos por hectare. Hoje, você produz até 100 sacos por hectare. A gente produz mais. Há potencial para isso, há tecnologias para isso, e os produtores estão aderindo a essas tecnologias. Então, precisamos que também o governo faça a sua parte, no mínimo, com a logística, que é muito precária, que é também, no mínimo, uma vergonha você ter que escoar toda essa produção, que aumentou tão significativamente. Nós colhemos 20 ou 30 sacos por hectare. Levávamos isso para Rio Grande, em cima de caminhões pequenos, que eram Mercedes-Benz, anos 60, 70, e essas rodovias são daquele ano, daqueles anos. Depois disso, não se fez mais. Fez uns remendos, um tapa-buraco, alguma coisa que pudesse alargar um pouquinho, mas em infraestrutura, não se fez mais nada, em termos de estrada. E nós precisamos, porque aqui no norte do Rio Grande, se produz muito, temos muita produção, e na hora de levar para Rio Grande, que é o nosso porto principal, nós sofremos muito, porque o frete fica muito caro, porque as condições de escoamento nas nossas rodovias são muito precárias. Isso precisa ser visto, o governo precisa ficar atento, ao menos fazer a parte que lhe cabe, que o agricultor faz a parte dele. Obrigada, Enio, e parabéns pela organização da FIER. Eu agradeço e quero ainda dizer que a Expo Direto, ela só é desse porte e organizada como ela é, porque cada expositor faz o seu melhor. Nós aqui, como cooperativa, como Tocotrijal, nós a organizamos, mas nós montamos todas as peças que chegam a nós. E aí, se cada expositor faz o seu melhor, a feira fica dessa qualidade como ela é. Com certeza. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheski da Expo Direto Cotrijal para o portal AgroLink.